Olá Cats, tudo bem? Hoje eu vou responder a tag de Disney. Eu vi essa tag pela primeira vez no blog da Fabi Santini, e depois que eu procurei o que outras blogueiras também responderam. Então eu decidi responder, pois eu estou apaixonada pela Disney, e todo mundo é praticamente. Pois quem não conheceu a ver no Disney ou assistiu filmes da Disney. Então, Cats, vamos mostrar as perguntas. A primeira pergunta é, qual o seu filme favorito da Disney? O filme favorito da Disney é Bela e o Monstro. Eu adoro aquele filme pelo fato de a Bela não ligar nunca para o que as outras pessoas de cidade dizem sobre ela, dizem que ela é desvisita ou isso. Ela nunca liga, quer dizer que o nome dela, liga os livros dela. E eu gosto também que o monstro, por mais que eu goste da Bela, ele sempre cede ao que ela quer. Eu gosto muito do monstro por isso, e que eu amo totalmente quando a Bela chega lá. E depois, o que eu gosto mais desse filme é quando eu uso a sua balsa. É tipo, o perfeito do momento do filme. A segunda pergunta é, que é o seu herói, personagem favorito e por quê? Eu não tenho um personagem favorito, eu tenho dois. E é o Stitch e o Monstro dela. Ela é um monstro. É um monstro porque, por mais que eu esteja gostando da Bela e que ela saiba que a rosa dela está morrendo, quando a Bela diz que o pai dela está doente, ele deixa ela ir para ver o pai dela. E o Stitch, eu gosto dele, pois ele, pelo menos assim, é um dos únicos amigos que eu digo. Eu estou sempre ali para ela e quando alguma experiência é ativada, ele vai ser para ela salvar os primos dele, experiências do Ganto. 3. Quem é o seu vilão favorito da Disney e por quê? O meu vilão favorito da Disney Cat é a madraça da Branca de Neve, pois eu acho que ela é o vilão mais malvado da Disney, até porque ela manda tirar o coração da Branca de Neve, pois ela quer ser a mais bonita do reino. E também porque quem nunca ouviu aquela frase, espelho, espelho meu, existe alguém mais dela que eu e não lembro diretamente dela, pois ela ficou se fosse sempre embarcada com essa frase, então é a impressagem do meu vilão favorito da Disney. 4. Um filme da Disney que merecia mais destaque. Eu acho que o filme da Disney que merecia mais destaque, que eu não tenho tanto, é A Vida de Incento. Quase ninguém viu esse filme e é um filme que eu acho maravilhoso da Disney. Ainda por cima, quando mostra as formidinhas voando com as folhas, eu acho super fofo. E é um filme que quase nunca ninguém viu, mas ele também é da Disney e está lá e eu não ia perceber ele, nem conseguir ficar toda vez fascinada por aquele filme. 5. Uma cena de qualquer filme da Disney que você gostaria de experimentar. Eu acho que a cena que eu gostaria de experimentar era o baile da Cinderela, com aquilo vestido e com tudo assim diferente, que ela tem a magia toda da madrinha e de repente ela vai ao baile e vê o príncipe como ela queria. Então eu acho que essa era, por mais que ela só tinha terminado, eu acho que essa seria a cena que eu queria participar. 6. Qual a sua música favorita da Disney? A minha música favorita da Disney é o The Beauty and the Beast, da Slim Dime, do filme O Belo Monstro, que toca cor doce da soma balsa. Eu amo aquela música, até tem ela aqui no Trono Nova. 8. Não, 7. Qual o tipo de filme que você prefere? Animação 2D ou animação 3D? Eu prefiro a animação 2D, a clássica 2D. Onde por mais que o 3D tenha aquelas coisas diferentes, como personagem bem perto de você ou algo assim, em alguns lugares o 3D não é tão bom, então acaba ficando meio sem graça o filme. E eu não gosto do 3D quando o filme é legendado, da Taradeira Legendas. Eu não gosto do 3D para fazer isso. E o 2D, você pode ver onde você quiser, em casa, no cinema, em qualquer lugar. Não precisa dos óculos e nada disso. Então eu prefiro o 2D, que deve ser assistido em qualquer lugar, em casa sozinho ou no cinema. 8. Qual foi o seu primeiro filme da Disney? O meu primeiro filme da Disney, eu não lembro, mas eu acho que foi o Rei Leão. Ou foi o Rei Leão ou foi o Bambi, eu não tenho certeza, eu não lembro bem. Mas acho que foi um desses dois, mas eu não lembro qual. 9. Qual a sua frase ou citação favorita da Disney? Eu tenho duas citações favoritas da Disney. 10. Algum filme da Disney, que é uma do Partipan, que é quando ela diz, nunca diga adeus, pois dizer adeus, significa ir embora, e ir embora significa esquecer. E a outra é da Leo Stitt, que é o Stitt que diz, que é, Ohana significa família, e família significa que ninguém é deixado para trás ou esquecido. São os dois citações da Disney que me marcaram mais e que eu mais gosto. 10. Algum filme da Disney já assistiu você como criança? 10. Já. A Branca de Neve é um filme que já me assustou quando era pequena, pois aquela parte quando o cançador fala com a Branca de Neve, Corra, fuja, quando eu decidi que eu não vai tirar o coração dela, e a floresta fica muito assustadora, então eu morria de medo daquela parte do filme. Sempre me morria de medo daquela parte do filme, quando as vezes ela ia para o lado e tinha uma árvore, toda essa torreia porra, e tinha os bichos saindo de um lugar, e ela ficava em pânico no filme e eu ficava em pânico na sala assistindo o filme. Então Cats, essa é a última pergunta, eu acho que acabou por aqui já. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. E não esqueçam de subscrever e dar o joinha, e comentem se gostaram do vídeo, e comentem aqui com o vosso ouvido. Até o próximo vídeo, Cat. Beijinhos. Tchau, tchau.